E aí, pessoal! Aqui quem fala é o Oki666 e estamos aqui de volta para mais um vídeo. E dessa vez aqui, estamos aqui num vídeo de Robocraft com esse robô completamente louco que eu fiz. Era para ser um tanque, vocês podem até ver aqui, mas não deu muito certo como tanque, então eu refiz ele como drone, como vocês podem ver aqui. E, bom, ele está dando muito mais certo assim. Então, esse daqui é o meu robô 18. Incrivelmente, ele deveria ser o robô 3, mas o nome automático aqui foi para 18, não sei porquê, mas dane-se. Eu vou aqui numa batalha aqui da liga, vamos ver como isso aqui vai ocorrer. Eu estou treinando bastante na liga, eu já estou com uma patente até alta, vou até digitar aqui no chat. Oi, eu já estou bronze 3. Era para aumentar bronze 5, mas meu time me trollou e eu acabei perdendo duas. E aí eu acabei perdendo duas estrelas, em vez de perder meia estrela, como é o normal das ligas normais. É, por causa de time, a gente se fode. Então, já que eu estou aqui com o robô 18, eu não vou mudar o nome dele por causa que, aparentemente, ele está me dando sorte. Não posso falar isso por causa que o universo resolve ser cuzão comigo. Então, vai ser assim, eu tenho SMG na frente, essas SMG que eu consegui nos crats, que é a da nova atualização. Porque essas bagaços aqui normalmente é de cash e eu não quero abusar tanto de dar sorte, por causa que eu não tenho muita sorte. Então, aproveitar isso daqui e dar uns tiros loucos ali. Merda, eu vou me foder hardmente. Nossa, estão me acertando de todos os lados. Bicho, já me ferrei. Nossa, estão o cara ali ostentando ali. Aparentemente, os caras estão fazendo os bichos mais tancudos possível. Eu deveria ter aberto o meu escudo, mas eu acabei me esquecendo disso. Nossa. Não! Fodeu, fodeu. Ah, que droga. Meu time não está fazendo nada. Nossa, vou ter que matar eles. Sai da frente, caramba. Oh, caramba. Os caras já ganharam o nosso plutônio. Tá. Vou ter que ir com os snipers aqui. Para localizar o outro filho da puta ali. Tá. E aí, vou ter que ir lá. Surprise, motherfucker. Sniper. Merda. Você tem sniper? Sniper. Ok. Vou ter que me regenerar. Rápido, regenera. Surpreise, motherfucker. Mas... Para escorrer, gai-gai-gai-gai-gai-gai-gai-gai. Surpreise, motherfucker. Surpreise, motherfucker. Haha. Vou brigar todo mundo a recuar agora. Merda. Quatro. Merda, 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 merda. Me fudiu, me fudiu, me fudiu, me fudiu, me fudiu muito hard. Ah, merda. Tá, consegui matar um. Nosso time está dominando aqui. Eu não consegui fazer tanto prejuízo quando eles fizeram no nosso, mas... Ok, caramba. Ok, fera. Você tem CPU. Caraca. Ok, não. Deve ter que colocar numa nada. Só que ela se focaria lá. Ok. Agora os escondeiros foram habilitados. Merda, 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 merda. Merda, merda. Fudeu também, trouxa. Ih, caramba, de TSMG ainda. Só isso, velho. Os caras não têm nem bloco. Deixa eu morrer mais do que eu deveria. Então, vamos lá. Merda. Mas o que que tá atirando em mim? Que? Esse bicho nem tava no meu campo de visão Como que ele me viu? Ah, os caras tão usando aquelas rodinhas pequenas Olha lá, ataque, monofokers Ah, esses caras tão meio só que usam lançamentos contra mim Ah, esses caras tão meio só que usam lançamentos contra mim Ha, ha, ha Que? Ah, que raiva Ela coloca tipo uma espécie de módulo de vida ali Ah, vou tentar Dominar aquele ponto ali Pra ficar foda Que da foda Ah, tinha mais de um no novo lugar Consegui matar um Morri já sete vezes Não tô gravando Mato um cinco Morro dois Morro dois Morro dois Morro dois Morro dois Caraca não querendo se render Não vamos se render Não Vamos ruxar esses puto Ruxar mesmo Ruxar mesmo E aí 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 Dei 3 kills Morre 7 Mas foda-se Mas Beleza Seguimos aí Gravamos a vitória E com meu Tanque bolado que voa Vamos ver o que a gente ganha aqui Ó Vem um bagulho raro Vem um bagulho fechadinho, né? Ó Foda que eu preciso de premium Pra pegar essas porras aqui de cima Mas eu peguei uma asa Que é bom também Consegui um plate aqui raro É raro, né? Foda-se Vamos coletar aqui nossos itens E Vamos aí 1, 2, 3, 4 estrelinhas Estamos subindo aqui de rank Beleza Que maravilha Aqui temos o pó Que não é pra cheirar isso aqui não Isso daqui seria o nosso dinheiro Por exemplo A gente tem algumas coisas aqui Que a gente pode reciclar Pra virar esse pó E com esse pó a gente pode comprar Tecnologia diferente Por exemplo Sei lá Eu vendo isso Isso Ó Esse aqui dá pra vender Esse aqui dá pra vender Esse aqui dá pra vender E aí ó Eu vou ter mais 360 de pó Aí ó Vai pra cá O pozinho Também posso transformar outras coisas em pó Queria transformar esse motoqueiro que passou aí atrás em pó também Mas não dá Porque o filho da puta correu Mas agora a gente tem um plate aqui Se eu quiser também posso transformar ele em pó Umas coisinhas aqui É Dá pra com esse pó também dá pra você comprar É É Sei lá E comprar coisas Por exemplo Vidro Dá pra você comprar Esses negócios Dá pra você comprar uma par de coisa É É Ok Dá pra você comprar até máscaras com esses daqui Você também pode trocar as peças por esses pós E também você pode ir lutando Você vai ganhando algumas coisas dessas Ó Isso daqui Isso daqui eu comprei Eu consegui ir lutando É Esse daqui É Esse daqui eu completei já Esse daqui eu comprei mesmo Esse daqui tipo A gente pode também trocar os pós por eles Coisa do tipo O modo single player Você tem que ficar fazendo vários kills Pra você conseguir É Abrir os crates Quanto mais kills você faz E mais crates Você pode abrir Ó Daqui a pouco dá até pra comprar esse daqui Porque é bonito Acho que eu vou parar de usar esses clássicos aqui Só vou ficar usando os legendares Os epics Legendares Não muda porra nenhuma Olha só Será que esse daqui é legendares? Deveria dar alguma coisa a mais, né? Ah não Não dá Não dá Nada mais Esse daqui tá da hora Eu acho que os legendares Deveria dar mais coisa Normalmente as armas que são de cache Estão Nível legendares Ó Esse daqui é legendares também Ó o preço dessa bagaça Ainda bem que eu comprei antes dessa atualização Faceta Tava caro mas também não custava um molho, né? Ok Bom Bom No geral Árvore tecnológica Sumiu Não existe mais Árvore tecnológica No lugar de Árvore tecnológica Agora o negócio de Reciclar Sumiu isso Basicamente É Não sei por que colocar esse x aqui Não serve pra nada esse x Aqui também tem um sistema de comum Incomum Raro Epic Legendary Que não dá bosta nenhuma de diferente Todos vai virar a mesma bosta Importa tipo valor Ó Quer ver que não importa o valor Isso daqui É nível incomum Esse daqui É nível raro Qual que você compraria? Isso ou isso? Então Só aqui ó Olha o preço que tá isso Olha o preço que tá isso Aqui Pra reciclar Agora Ó pra comprar Olha o preço dessas bagaças Olha o preço das bandeirinhas 4 mil 4 mil Uma bandeirinha Essas daqui ó São 10 mil É Eu achei muito bosta isso Deveria também dar um pouco desse pó também Que porra Bom Mas foi isso Esse foi o vídeo de mostrar atualização Essa batalha épica também Que tipo A gente conseguiu vencer na cagada no final Eu já tava Todo mundo já Pensando Porra mano A gente vai ter que se render pra Pra não ter que perder posição Mas não A gente ganhou É Depois eu vou ter que arrumar esse tanque Pra ele parecer um tanque voador Porque ele tá aparecendo Mas Sei lá Tá uma bosta isso daqui Mas Depois eu vou arrumar isso daqui Pra ficar mais da hora Porque Ficou feio pra cacete Mas Mas ele até que tá Causando bastante kill Causando destruição aí O negócio Carbon ficou muito louco Deixa eu ver se Laranja Ficou mais bonito Ó Laranja Tenho sem respeito Vou deixar aqui Laranja também As armas tudo Laranjona Ó Ficou épico hein Então é isso pessoal Quem gostou do vídeo Dá um like Dá um favorito Se inscreve no canal Quem já não for inscrito Compartilha nas redes sociais Compartilha nas redes sociais Com seus amigos Passa No canal do Tani Pra dar uma força Pra ele Passa também na página É Pra ver quando vai sair vídeo Quando vai ter atualização De alguma coisa E também É Pra ver tirinhas engraçadas Que a gente sempre tá postando lá Então é isso Quem gostou Já sabe Like favorito Se inscreve no canal E é isso Ó quem falou Ó quem vazou Fui